O Grupo Desportivo do Castelo foi fundado em 1 de 6 de 1934. As principais atividades do clube agora não é uma atividade conseguida, mas a principal atividade é o futsal e a marcha do castelo. A importância da marcha para a coletividade é que neste momento é a única atividade ativa no clube e é importante no momento em que junta as pessoas do bairro que também tiveram de sair dele e que agora não podem habitar nele. Acaba por ser o chamariz para o bairro e para a coletividade nesta altura da marcha popular. A marcha do castelo começou organizada pelo Grupo Desportivo do Castelo em 1980. Temos um momento muito caricato na avenida, foi quando o marchante desmaiou e a ensaiadora se vestiu de homem para ir fazer o lugar desse marchante. É a segunda vez que estou madrinha da marcha do castelo. O ano passado fui madrinha com o meu marido, o Eduardo Madeira. Este ano já o desfachei. Amei o José Lopes para ser o meu padrinho, o meu companheiro este ano. Estou muito contente. Ser madrinha do castelo é uma coisa que me enche imenso do coração, porque ver esta dedicação, este amor que eles têm, eles estão aqui todos os dias a ensaiar, deixa-me estar com as famílias, em que eles não estarem em casa, para estar aqui a ensaiar, enche-se imenso de orgulho e de felicidade ver toda esta dedicação que se põe nas maestras e que se põe nessa tradição em Portugal. Olha, para mim é difícil decorar tudo. A letra, a criografia, eu não sei como é que eles conseguem. Eu ainda agora estive a contar que eles tiveram meia hora a cantar e a dançar. Eu acho que não era capaz. Portanto, eu dou-lhes parabéns a eles, porque eu acho que é tudo mesmo difícil, mas eles estão de parabéns. As expectativas para a Avenida é que vamos ganhar, porque não há marcha como a do Castelo. O do Castelo é melhor e o Castelo vai ganhar. Portanto. Cantai, cantai a Lisboa. Oh, o Castelo, o Castelo, o Castelo. E aí Aகள